Cara, e fala assim, a primeira vez que você entrou de férias com eles, Anny, como que faz a seleção? Tipo, você se inscreve ou eles te acham? Eu tenho dois amigos lá no Celebes, cara. Quem? O Biel Romano e o Fênix, o Lincoln Law. Ah, tá, que joga, tal, player. Mas como funciona? Eu me inscrevi, né? Aí eles fizeram a primeira fase comigo, né, a entrevista online. Aí eu não passei. Eu falei, nossa, eu tô muito... Eles não sabem o que estavam perdendo. Aí eu falei, caraca, será que eu sou muito chato assim? Aí eu falei, ah, deixa. Aí depois eu encontrei a Gabi Prado, que é minha amiga, há muito tempo, que ela é lá de Brasília. Aí ela falou assim, te indiquei de férias. Você vai entrar, você é a cara do de férias. Aí eu falei assim, tá, se der, né? Aí eles me chamaram. Puxou mais um bocadinho aqui perto do seu. Aí eu fiz a primeira entrevista. Aí eles, ah, você vai pra entrevista presencial. Dada, ele voou você fazer a entrevista? Não, pessoal. Não, de boa, a pessoa pega lá e que vai... O presencial eu já cheguei, já, já, acho que eles falam pra ir de biquíni, né? E dá um, tipo, como é que falam? Roupão? Roupão. Aí eu já cheguei sem roupão mesmo. Nossa! Já toda... Pra acabar, pra chegar chegando. Aí eles, ah, conta um pouco essa história que você fez. Eu falei assim, ah, eu dei um murro no meu ex, né, uma vez. Nossa! Aí eles, caraca! E ontem à noite, o que aconteceu com a festa? Ah, simplesmente eu, né, briguei com o dono da festa que eu toquei. Fiquei três meses, né, expulsa da festa, sem poder ir em nenhuma festa, porque eu tinha batido no dono da festa. Nossa, bacana! Desculpa aí, tá, eu não tô aguentando mesmo. E fiquei com o meu melhor amigo. Aí eles falaram, mas esse menino é muito doido, acho que a gente quer ela. Precisa! Tipo, não inventei, falei mesmo, que tinha acontecido mesmo. E eu tava numa ressaca do caralho. E aí eles foram me mandar mensagem, ah, você vai fazer os exames, não sei o que. Eu falei, ih, tô dentro. Aí foi assim, que eu entrei. E que tipo de pergunta os caras fazem, assim? Acabou de responder. Não, mas tudo bem, de ontem. Ah, perguntou como que era a minha relação com os meus ex, perguntou algumas histórias, tipo, o que que eu faço. Nossa, tem muito tempo eu nem lembro direito. Quem que foi seu ex lá? Na terceira temporada não entrou nenhum ex meu, nenhum ex que teve coragem de ir, eu acho. Nossa! E da Celebres entrou um, o nome dele é João. Hoje ele é casado, tem filho, mas assim, foi só um beijinho. Lá, tipo, depende. Às vezes você ficou só com a pessoa uma vez, ou pode ser também uma pessoa que você ficou há anos, ou já foi casado, tipo, aí ela foi casada com o ex dela há três anos. Então assim, varia muito. E dá um comixinho. E já fiquei sabendo também que tem gente lá que nem ficou. Meio que o miguezinho. É, o miguezinho vai entrar. Ô, e dá um comixão mesmo nos Yelit pra ficar com os caras, porque fica muito tempo lá, começa a ter interesse. Boa pergunta, que eu não teria coragem de... Não, tipo assim, dá aquela vontade mesmo, tipo assim. E fazer um peladão. É, de ficar, de sair beijando, porque assim, vocês estão lá, né? Vocês sabem que tem câmera. Desolada. Dá pra se controlar? Você fala, quer saber? Vou beijar pra causa mesmo, eu tô afim mesmo. Gente, eu tô falando por mim. Certo. Por mim. Eu queria beijar todo mundo mesmo. Eu tinha vontade toda hora de beijar. Como você falou, muito intensa. É, e eu senti que a galera também tava assim... Tinha algumas meninas que ficavam meio assim, né? Algumas pessoas ficavam... Ai, meu Deus, acho que meu pai não vai gostar. Mas no fundo eu queria pegar todo mundo, transar, meter a... Aí eu falei assim, ó, ele tá aqui pra aproveitar, curte. Aí cachaça entrava e o pau comia. Mas assim, é tipo, lá o pessoal faz o que quer mesmo. Eu acho que a única coisa que fica meio assim, é na hora do date. Você achou um pouco, quando você vai fazer o date, que eles ficam meio assim, tipo... E aí? Vai rolar? Mas de resto... O date é tipo aqueles jantares que eles preparam pro casal. Exato. Porque aí você tem que ficar conversando, aí acaba não sendo natural. É. Com climão. É, mas é porque é pela situação também. Mas assim, é um cinegrafista que fica ali, você tá vendo o cinegrafista ou não? É uma GoPro. Então, é tipo assim, você fica desconfortável. É porque eu sou escrachada. Tipo, ah, já dou... Até o diretor falou assim, caralho, Anny, resolve logo isso aí. Eu falei, bora. Porque eu já sou, velho. Resolve que o câmera vai pedir um aumento, vai pedir adicional noturno. Resolve logo. Mas é só no... Eu acho que só o date, que é um pouco assim... Mas de resto, o pau como... Meu, eu achei que era tipo GoPro que ficava, não é? Não, ficava com várias pessoas o tempo todo. Ah. Aí já acorda com o sininho, com a voz lá do além. Aí já vadem com a câmera no quarto. Meu Deus. É um absurdo. Então o dia todo, até acessas na piscina, tem gente filmando o tempo inteiro. Mas a gente tá filmando o tempo todo. Porque no BBB, na verdade, ali é uma câmera automática e tal. Pensava que fosse assim também. Não tem, não. Mas até tem também. Até tem também. Porque de madrugada não fica um cara em pé. É, não dá. Não tem um cara. Tem umas câmeras dentro dos partes também, pra ver o que tá rolando. Você ouviu... Na Sweet Master também não tem o problema. Ah, lá, na Sweet Master... Já pensou do nada? O cara filmando. O Facebook já apareceu. Vira os seus vídeos, né? Na Sweet Master você faz o que você quer também. Não tem ninguém... Tipo... Ninguém fala com você, nada. Você fica à vontade pra fazer o que quiser. Não tem essa. Você faz o que quiser. Até então a Gabi não ficou com todo mundo. É que eu sou o contrário da Anny, né? Eu entrei no reality, eu achei que eu não iria entrar. Porque eu sou completamente oposto do reality. A galera entra lá pra encher a cara. Eu não bebo álcool. Dá aquela causada. A galera entra pra causar. Pegar geral. Não, eu sou chata pra cacete. Você acabou de falar que você gosta de ficar... Eu sou chata pra cacete. Você é chata pra homem, né? O Muca sabe. Eu sei. O Muca já deu vários rolê comigo. Tipo assim, nunca vivi com ninguém. Eu realmente chego pra curtir e vou embora. É muito difícil. É sem tomar um álcool ainda, né? Eu também chego pra curtir. Mas aí eu vejo umas boquinhas. É que você curte diferente, né? Mas eu vou com a intenção de curtir dançar e beber. Mas aí é porque eu não consigo ter interesse. Tipo, olha aquele menino ali. Não quero beijar ele. Eu já sou o contrário, entendeu? Eu começo a sentir a vontade depois de conhecer a pessoa. Conversar, trocar ideia. Eu sou um pouco o oposto. Mas você fez sua inscrição também, ou não? Não, não. Você foi convidada. Fui convidada. E aí eu não queria aceitar de jeito nenhum. Aí negociaram lá um negócio de cachê e tal. E aí eu falei, cara, eu vou. Só que eu tava ficando com o menino, né? Tipo, no final do ano, praticamente namorando. Na minha cabeça, né? Na sua cabeça? É. Só na sua cabeça? Não, porque assim... Passei Natal na família dele. Ele viajou pro Rio. Ficou ano novo lá comigo vários dias na minha casa. É, tava sério. Conheceu minha família. Tava sério, entendeu? Poderia não ser um namoro, mas tava uma coisa séria. E aí... É... A gente entrou e foi convidado juntos pra ir. Porque tinha uma história aí que eu acho que... Foi o que causou o meu protagonismo. Acabou causando o meu protagonismo no programa. Mesmo eu não sendo a casadora de lambeção, de bebeção, de nada. Tanto que a primeira treta que aconteceu foi comigo. Que a galera começou a implicar comigo achando que eu tava me fazendo. Inclusive passou um trechinho lá no lançamento da sua música que eu fui que você colocou. Teve umas treta ali sua, né? Sim. Porque, tipo assim... É... A galera não entende muito o meu jeito pro mundo que eu vivo. Então a galera acha que eu tô me fazendo. Ai, ela tá se fazendo. Ai, se solta. Ai, tá se prendendo porque fulano tá aqui. Não, gente. Eu sou assim. Calma. Tipo... Eu danço oculto. Eu vou até o chão. Eu sou porra loucona mesmo. Quem convive comigo em festa sabe. Mas eu não bebo e não sou da pegação. E tá tudo bem. E ainda bem que ela não bebe, né? Porque... Imagina se eu beber. Se eu subo no sofá, eu faço os caralho. Então assim, eu sou o catiço, sabe? Eu me divirto mesmo. Mas essa parte da pegação eu sou um pouco mais chata. E a galera lá pegou muito no meu pé por causa disso. Porque, ah, se é um programa aqui de pegação, o que você tá fazendo aqui? Aí a minha primeira briga já foi de cara lá com a Marina. Te discutindo na piscina. Eu falei, mano, não vou pegar todo mundo, fazer o que vocês querem pra agradar vocês. Não entrei aqui pra isso, entendeu? E aí eu fui pro meu quarto puta. E daí a história começou a rolar. Eu me identifiquei muito com o Ortega no início do programa, né? Mas também não fiquei de cara. Porque ele tava ficando com outras meninas. Aí eu também tenho muito isso na minha cabeça. Tipo, ah, não que eu queira exclusividade. Mas no momento que ele estiver mais tranquilo, a gente pode chegar, sentar e conversar. Porque ele tava ficando com a menina que já era minha amiga aqui fora. Que é a Maju. Fora uma outra menina. A Ingrid, ele tava num trisal, o Ortega. Eu falei, cara, impossível entrar no meio disso aí. Não dá. É, com as suas amigas ainda ali, né, meu? Porra, não tem como. E eu sou uma pessoa, como eu falei, muito intensa. Não significa que eu vá beijar o cara e já vá, meu Deus, vou namorar. Só que como eu me envolvo muito com a pessoa antes de ficar, acaba virando isso, entendeu? Porque aí eu já crio uma rotina, crio uma conversa, crio uma amizade. Eu já tenho assunto com a pessoa. Nossa, a Gabi é muito assim. Eu sou muito assim. Ela é muito bom dia e boa noite. Quando eu vou ficar com a pessoa, a pessoa já tá dentro da minha vida, entendeu? Eu sou, tipo assim, eu entro igual um furacão. Quando a pessoa vê, eu já tô na vida da pessoa. É, isso é pra namorar, né?